Dúvida de FGTS, dúvida de saque-aniversário, dúvida sobre o seu FGTS. Muitas pessoas mandam a seguinte pergunta pra gente, olha só que dúvida legal. Se eu estou numa empresa e eu saí dessa empresa, eu estou no saque-aniversário, beleza? Eu saí da empresa, eu estou no saque-aniversário. Entrei numa nova empresa, o que vai acontecer com esse novo saldo? Eu também estou no saque-aniversário ou não? Esse saldo, eu vou fazer uma nova opção com esse saldo. E aí, você se recorda a resposta? Eu sou o Kleber Miranda, você está no meu canal de educação financeira. A gente fala muito sobre esse assunto aqui e é importante você entender. O seu FGTS, pra todos os efeitos, está sujeito a uma única modalidade de saque. Então, todos os saldos e todas as contas que você porventura tenha no FGTS, contas ativas, contas inativas, todas estão no saque-aniversário, se você tiver entrado. Se você for trocando de empresa, você continua no saque-aniversário. Essa dúvida aparece muito pra gente e é importante frisar pra você. Agora, uma segunda dúvida que eu tenho certeza que vai encheio nas suas dúvidas. Eu estou no saque-aniversário, pedi pra sair. Não tenho empréstimo, não tenho pendência, não tenho nada. Pedi pra sair. Vai levar vinte e quatro meses pra eu sair. No primeiro dia do vigésimo quinto mês, eu vou estar lá no saque-recisão. Êêêê, êêêê, que beleza. Maravilha. Eu pedi pra sair. Durante esses dois anos, eu recebo o saque-aniversário? Sim, recebe o saque-aniversário normalmente. Deu vinte e cinco meses, estou no saque-recisão. Maravilha. Aí surgiu uma oportunidade, não sei o quê. Eu quero fazer o empréstimo do FGTS, quero voltar pro saque-aniversário. Eu estou no saque-recisão, já estive no saque-aniversário, passou a carência e eu saí. E agora? Eu quero voltar pro saque-aniversário e fazer o empréstimo hoje. Dá pra fazer ou não dá pra fazer? Uma pessoa que já esteve no saque-aniversário, que voltou pro saque-recisão, agora ela quer voltar de novo pro saque-aniversário. É possível fazer essa mudança? É, lá no aplicativo do FGTS você pode pedir pra voltar. Mas vai ter um componente aí. Vinte e quatro meses de carência. Vai ter carência pra entrar, assim como teve carência pra sair. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas se atentam pra isso. Eu vou mostrar um print pra você de uma conta no FGTS. Uma pessoa que aconteceu exatamente isso, mandou a dúvida pra gente, a gente esclareceu a dúvida. Mas a pessoa mandou o print pra gente. Presta atenção, dá pausa aqui no vídeo. Presta atenção nesse print aqui. É extremamente importante você dominar os assuntos relacionados àquilo que tem a ver com o seu bolso. Aquilo que tem a ver com a sua vida. É verdade. Kleber, eu estou no saque-recisão. Olha que dúvida, ó. Terceira dúvida. Eu estou no saque-recisão. Se eu pedir pra entrar no saque-aniversário, quanto tempo eu vou receber o saque-aniversário? Vai depender de que mês que é o seu aniversário. No mês do seu aniversário você pode entrar no saque-aniversário? Pode. Mas aí vai levar uns 60 dias pra você receber. Se você pedir pra entrar no saque-aniversário no mês anterior ao seu aniversário, você vai receber certinho no início do mês do seu aniversário. No início do mês. Beleza? Vai até o dia 10 aí, cai pra você. Agora é o seguinte. Eu estou no mês do meu aniversário. Eu quero entrar no saque-aniversário e já fazer o empréstimo porque eu tô precisando. E aí, você consegue? Você consegue entrar no saque-aniversário? Sim. E eu consigo de cara já fazer o empréstimo se eu estou no mês do meu aniversário? Não. Por quê? 30 dias antes do seu aniversário você não consegue fazer o empréstimo. Então, mesmo que você entre no saque-aniversário, vai aparecer lá assim, saque-aniversário em processamento. Por essa razão é que você acaba não conseguindo. Mais uma dúvida agora do empréstimo do FGTS. Tem vários bancos que ofertam. A maioria dos bancos já está ofertando 10 parcelas, inclusive o Banco Safra. Normalmente, quando a gente compara o C6 com o Banco Safra, o Banco Safra é mais vantajoso. E isso muda, tá? Você assiste um outro vídeo meu e fala, ah, não, o Banco Safra estava meio lento. Então, isso acaba mudando. Os bancos melhoram. E outra coisa. Eventualmente, um começa a cobrar uma taxinha, começa a cobrar um negócio. E a gente vai sempre comentando aquilo que está melhor para a pessoa. Então, além do Banco Safra ser rápido, o Banco Safra está emprestando em 10 parcelas. E ele não cobra nenhuma taxa a mais, tá? Que tarifa de abertura de crédito de você, como o Banco Pan cobra. E como o C6 cobra ali uma taxinha de quem não tem conta no C6. Beleza? Então, os bancos vão oscilando aí as ofertas. E a gente tem link do empréstimo do FGTS aqui embaixo. Você chama ali, fala no Zap. Ó, vi lá no vídeo do Kleber e tal. Quero fazer o empréstimo do FGTS. Se eu quero achar aí a melhor opção, você vai ser muito bem atendido. Você vai ter suporte. Não faça empréstimo do FGTS em qualquer lugar. Não faça em aplicativo de pagamento. As pessoas, às vezes, estão falando com a gente no Zap e falando o que estão fazendo lá. Mas lá ninguém te dá suporte. Ninguém te dá nenhum tipo de help. E ainda tem lugares que você faz e demora. Aqui no link do Zap, se você fizer e concluir o processo até 16 horas, você recebe no mesmo dia. Além disso, existe a opção de fazer pelo PIX. Fora de horário, de noite, final de semana, feriado. Só que você tem que chamar lá e falar. Quero fazer pelo PIX. Sempre lembrar que como a instituição faz pelo PIX, ela tem um risco mais alto. Então, ela acaba liberando um pouco menos. A gente sempre informa isso para que a pessoa faça com toda a segurança, faça com toda a tranquilidade, beleza? Saques anuais, saques extraordinários no ano de 2023. A gente vai ter ou a gente não vai ter? Olha só, vou te falar olhando para o retrovisor, olhando para a história. O PT já governou o Brasil por alguns anos. Por muitos anos. Cerca aí de 14 anos. Foram dois governos Lula, um governo Dilma, mais um período de meio e ela sofreu impeachment. O PT nunca liberou FGTS em nenhuma ocasião para absolutamente nada. Nunca liberou FGTS para as pessoas, certo? Então, outro dia, o Lula, indicando ministros, ele chegou a falar que Ah, nós queremos falar com o conselho curador do FGTS para arrumar dinheiro para o Minha Casa Minha Vida e tal. Então, eles têm outros planos. Como a liberação do FGTS depende de vontade do governo, não está prevista em lei nem nada, vontade do governo, aí faz uma MP e libera, eu acredito que vai ser muito difícil haver liberações do FGTS. Embora a liberação do FGTS injete dinheiro na economia, movimento de comércio, né? Já teve ano de dar 1% no PIB só a liberação do FGTS, imagina? Que beleza. Então, a gente que gostaria de o FGTS cada vez mais livre para você, infelizmente, eu não acredito que o governo do PT vá fazer liberações aí de saque extraordinário, porque todo mundo foi acostumando, né? O Temer fez uma de conta inativa, o Bolsonaro fez três, conta ativa ou inativa. Então, a gente fica nessa expectativa. Se acontecer, é muito bom, é muito bem-vindo. Mas, olhando para a própria história dos governos do PT, eles nunca liberaram, beleza? Você viu aqui que a gente tirou quatro dúvidas das pessoas sobre o empréstimo, sobre o saque-aniversário, sobre o FGTS de maneira geral, beleza? E você, esclareceu alguma dessas dúvidas? Comenta aqui embaixo. Olha, Kleber, assistiu o vídeo até o final e esclareceu as minhas dúvidas. Ou então, se você tem dúvida, manda aqui para a gente. Você pode seguir a gente no Instagram, lá no arroba minha grana. Quem quer fazer o empréstimo do FGTS, tem link aqui embaixo, tem um monte de coisa por aqui, beleza? A ideia é deixar você ciente, consciente de tudo que tem a ver com o seu bolso, de tudo que tem a ver com o seu dinheiro. O ano de 2022 está acabando, 2023 está chegando. Muita paz, saúde e prosperidade para você. Até a próxima. Tchau, tchau.